Se eu dissesse que está tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou em menos de um mês Na fronha ainda tem cheiro do shampoo, na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu tô Da minha xeiraza, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber, em homenagem que eu tô No doce da minha xeiraza, se ela não voltar pra mim esse mudão pode acabar agora Se eu dissesse que está tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou em menos de um mês Na fronha ainda tem cheiro do shampoo, na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu tô Da minha xeiraza, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu tô Da minha xeiraza, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber, em homenagem que eu tô No doce da minha xeiraza, se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora No doce 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 doce